Salve, salve serviano do primeiro ano, tudo bem, tudo tranquilo? Vamos lá galera, eu vou dar uma paradinha nessa aula hoje para a gente dar uma revisada nos tópicos básicos que eu vou cobrar na minha prova, tá certinho? Então vem comigo, presta atenção que ela vai ser tranquila. Então vem lá, os assuntos que vão ser cobrados na prova é porcentagem e equações de segundo grau, tá? Porcentagem a gente viu no início das três semanas das aulas online, a primeira aula já comecei de porcentagem, falando de acréscimo, porcentagem, acréscimo sucessivo que ocorre, então tudo isso tem que lembrar é a porcentagem na parte fracionária, na parte decimal e na parte de porcentagem, né? Todos aqueles modelos que eu te vi, então dá uma olhada naquelas primeiras aulas que é importante, certinho? Então lembra tudo isso, a porcentagem na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual, tá? Dá uma olhada naquela parte de juros simples, juros compostos, que eu botei uma formulazinha para você também, lembrar, né? Lembrar lá, juros simples, juros é igual a CIT, né? Aí eu te dei todos os modelos simples para tu memorizar, né? Então isso é bem tranquilo. Composto, ele é igual a C1 mais I elevado a T, lembra de tudo isso? Então grava todas essas informações, o que é meu montante? O montante, o capital mais o juros, lembra disso também que eu te passei, certo? É, outra coisa que eu te falei, é, lembra que a porcentagem tem sempre que dividir por 100. Na equação eu te dei várias informações, né? A equação completa, incompleta, eu te dei a equação desse formato aqui, ó. AX ao quadrado mais BX igual a 0. Eu te dei a equação desse formato. AX ao quadrado mais C igual a 0. E eu te dei a completa. AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Também te dei nessa aqui, ó. Incompleto, incompleto, eu te dei completa, certo? E nas aulas anteriores, a gente tem uma piscelada também na equação biquadrada, tá certo? Então reforça tudo isso. Eu te falei do delta. Quando o delta é maior que 0, ela tem duas raízes diferentes. Primeiramente, quando o delta é igual a 0, ele tem duas raízes, o quê? Iguais. E quando o delta, essa é melhor, né? É menor que 0 e ele não possui raízes, não é isso? Para calcular as raízes, eu também te falei, né? O delta, aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC. Delta ou discriminante. Para determinar as raízes, X' é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Isso é bem tranquilo, porque é assunto que eu já vi no nono ano, tá? Então relembra-me dessas todas as informações, ok? Eu trouxe três exercícios para a gente fazer. Vamos lá. Essa primeira aqui, ó. Ele quer para tu colocar na forma reduzida essa equação. Como é que eu vou colocar na forma reduzida? Primeiro aqui, ó. Eu vou tirar a raiz quadrada desse cara que eu sei que é X. Eu sei que a raiz quadrada desse cara aqui é 2. Então, para chegar nesse valor, eu sei que é X mais 2, vezes X menos 2. Eu estou tentando faturar esse cara, reduzir o máximo. A mesma coisa que vai acontecer com esse aqui, ó. É um trinômio, só que ele é um trinômio quadrado perfeito, porque esse cara aqui não tem um raiz. Mas eu sei que a raiz desse cara é quanto? É X. Agora eu tenho que procurar dois números. Dois números. Que a soma dê menos 5 e o produto dê 6. De qual já sei que esse número só vai ser o menos 2, menos 3. Ó, que dá menos 5. E menos 2 vezes menos 3 dá 6. Então, o contrário é o menos 2, vezes o X, menos 3. Pronto, agora vamos reduzir. Para ver, reduzir, ó. Torra esse com esse. Então, meu resultado dessa equação é X mais 2 sobre X menos 3. Essa é a minha forma reduzida. Daí eu não consigo te fazer mais nadinha, tá? Eu também te falei do produto e soma das raiz. Minha soma de uma raiz, olha só. Soma das raiz, X linha mais X duas linha é igual a menos B sobre A. Estou lembrado disso? E o produto das raiz? X linha vezes X duas linha é C sobre A. Lembra disso aí. Vai cair na prova. Então, o problema é soma é menos B sobre A e produto é C sobre A. Bem transformação. Vem para a questão. A soma e o produto das raiz da equação, está aqui a equaçãozinha. Então, a equação é do segundo grau. Por que é o segundo grau? O A está elevado ao quadrado. São nessa ordem iguais? Então, tá. Ele quer a soma. Soma menos B sobre A. Esse aqui é o A, esse aqui é o B e é o C. Então, vai ser menos, menos 1. Quem é o A? Própio 1. Então, aqui fica 1 dividido por 1 que dá 1. Resolvido a soma. Isso foi bem tranquilo. E o produto? O produto é C sobre A. Quem é o C? É o menos 7. Quem é o A? É o U. Então, dá menos 7. Tranquilaço. Encontrei aqui o produto e encontrei aqui a soma. Certo? Outra aplicação que nós vimos bastante foi as equações de quadrada. Está certinho? Olha só aqui o exemplo aqui. Eu quero encontrar as raízes da equação. Primeira coisa, eu tenho que organizar ela. Ela não está organizada. X à quarta faz menos 10X ao quadrado, mais 9, ela é igual a 0. Vou admitir agora, bem organizado. Se tu observar aqui, eu posso reescrever a sequência assim. X ao quadrado elevado a 2, menos 10X ao quadrado, mais 9, é igual a 0. Posso reescrever assim? Posso sim, cara. Ela fica até melhor dessa forma. Então, professor, o que eu faço agora? Eu vou criar um dispositivo. Eu vou dizer que meu X ao quadrado é igual a A. Já bom. Então, onde a gente tiver X ao quadrado, eu vou botar o A. Então, vai ficar assim. A ao quadrado menos 10A mais 9 é igual a 0. Tranquilo? Bem tranquilo. Então, qual é o ponto de alta aqui? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B? menos 10A ao quadrado menos 4, quem é o A? É o 1 e o C é o 9. O delta vai ser 100 menos 36. E meu delta, vou multiplicar aqui, é 64. Deu de bem tranquilo? Foi bem tranquilo. Professor, então vamos encontrar aqui o A' e o A' e o A' vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. A aluninha vai ser igual. Qual é o B? Aqui, olha. O 10. Com menos a polvo, 10 positivo. Mais ou menos. Quanto é que minha raiz quadrada é 64? 8 sobre 2. Minha primeira raiz fica 18 por 2, que dá o próprio 9. Tranquilo? Bem tranquilo. Meu A2 vai ser 10 menos 8 sobre 2, que dá 2 por 2, que dá 1. Pronto, encontrei as duas raízes. Meu A aluninha foi o 9 e meu A aluninha foi o 1. Vê se está certinho aí, vamos lá. Tranquilo. Terminou, professor? Não. Agora, vamos substituir aqui. Eu disse que X ao quadrado é igual a A. Então, X ao quadrado é primeiro A, o A' A aluninha. X vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. Então, X é igual a mais ou menos 3. Já encontramos aí. Mas ainda falta o arrozinha. Então, X ao quadrado é igual a 1. E X é igual a mais ou menos raiz de 1, né? X é igual a mais ou menos 1. Então, a solução da equação são as quatro raízes que encontrei. Primeiro, começa com as menores. Ou pode até botar na sequência. Menos 3 e 3. Menos 1 e 1. Ficou até mais organizado. Sentir? Então, é isso, galera. Revisa, assiste as primeiras aulas. Até essa aula de revisão. Nós ainda vamos ter uma live na segunda-feira. Onde eu vou dar umas dicas para melhor. Mas a melhor dica, cara. Vai estudando tudo, que tudo vai dar certo. Tá certo, X? Um abraço e seguindo. Valeu!